O meu nome é Fábio Mareto, eu sou engenheiro florestal. Nós estamos localizados mais precisamente em Conceição do Castelo, na região serrana do Espírito Santo, no sudeste do Brasil. Eu gosto de trabalhar com madeira justamente, acho que vem pelas origens mesmo. Porque meus avós eram madeireiros, meu pai era madeireiro. E é um mercado que eu conheço desde criança. E aprendi, me graduei nisso e gosto de coração, acho que vou morrer trabalhando com madeira. Na verdade o meu ramo de negócio, ele começa desde o abate das árvores. A gente derruba a árvore, a gente faz o beneficiamento primário, desdobra a madeira, passa por um processo de secagem de madeira, depois nós trazemos aqui para a indústria. E aí passa por um processo secundário, onde faz o beneficiamento das madeiras para ser usada para móveis, para casas de madeira, para telhado e em geral, madeira em geral. Atualmente, hoje eu uso as lâminas 739, double hard. Sem dúvida nenhuma, é as melhores lâminas que a gente já possuiu e que a gente usa para serrar nossas madeiras. Eu fico admirado como a engenharia da Udmeiser conseguiu desenvolver tanta tecnologia embarcada em um equipamento só. A facilidade de você manusear as toras, a facilidade de você regular as bitolas da tora, do corte, com acústito 2, a facilidade de você ter um rendimento por causa desses manuseios, isso faz com que a concorrente não consiga fazer esse equipamento. Um equipamento à altura, que me dá uma qualidade boa e me dá um rendimento muito melhor com o mesmo período de tempo. Eu recomendo às pessoas a usarem o Udmeiser, por ela ter, sem dúvida nenhuma, uma das melhores tecnologias no mundo para desdobro de madeira. Eu recomendo às pessoas a usarem o Udmeiser, por ela ter, sem dúvida nenhuma,